e morar na riqueza dessa aqui é um privilégio viu é dessa que deve dar um açafrão que chega treme pessoal vão entrar aqui nessa boca desse bueiro aqui galera é porque aqui o muro aqui tá coisa de tremer mas mesmo assim opa mesmo assim a gente vai entrar aqui para mais ver mostrar para vocês que o que é o que é de fato do bueiro se o surco não pegar eu aqui mais nada vai pegar não viu eu tenho certeza que onça o cardumo de peixe galera olha que coisa linda se surco não pegar eu que onça não vai comer aqui não viu ficar lembrando aí ave maria olha você ver galera que coisa linda é só vou entrar só dois metros para dentro aqui que eu tenho medo galera eu tenho medo a você galera o cardumo de peixe aqui tem que ter coragem viu que você tá dentro do bueiro desse aqui aí é isso que eu falo que tem peixe galera e morcego aqui também desse tanto também olá eu não vou aprofundar mais vou entrar mais um pouquinho que eu garantei eu falei para você que eu entrava um metro ó tô aqui na boquinha tá vendo se eu tivesse com um companheiro aqui para o menino na frente lá para atar para atender aqueles morcegos lá eu ia lá mas eu acreditei eu só ir lá galera o surco vai estar lá naquela bocada esperando eu ó ó para você ver galera tá vendo ó isso aqui eu teve então a água pelo que eu vejo aqui ó o nível da água esse ano passou aqui ó mais ou menos ó passou nessa posição mais ou menos aí ó muita água mesmo viu aqui é jovem da deus ai meu deus eu vou embora não tem fake dois mil livros uuuu ai não é fácil não viu pessoal desculpa aí ó vi Maria parece que houve um terrovo vim lá pra cá moça é doido só ia daqui logo falou então galera é isso aí né muito lindo mesmo muito lindo a água deliciosa aí ó muita riqueza graças a deus é uma pena não se engana não isso isso aqui é até seco de dois mil e 2021, viu? 2021, isso aqui não secou não. Se turricou, corria nada, 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 nada de água. Galera, é isso aí. É só brincadeira mesmo. Eu fico muito alegre a gente ainda ter ainda em nossa cidade ainda, por ser uma cidade pequena, águas bem, né? Bem saudáveis, bem limpas, sem poluição. Isso que é importante, galera. O mal conselho que eu dou pra vocês, não enfrenta a bocada aquela não, viu? Falou então, pessoal. Tamo junto aí. Segue no canal aí se não for inscrito, viu? Falou então. Tchau.